Após dois anos sem a AgriShow, a 27ª edição da feira aconteceu entre os dias 25 e 29 de abril, na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. O evento trouxe inúmeras inovações tecnológicas para o agronegócio. Mas entre maquinários agrícolas complexos e avançados, que mais parecem transformers, encontramos a exposição de tratores antigos, Memórias do Campo. Esse espaço é para resgatar a memória desses tratores antigos na agricultura brasileira, tratores de 40, 50 anos atrás. O João foi responsável por reunir os 15 veículos disponíveis para visitação, a maioria deles restaurados em sua oficina, que fica em São Carlos, no interior de São Paulo. Ele fez questão de trazer o seu ursus 1959, que ainda usa em seu sítio, e para participar de Romarias. O meu veículo é quase um tanque de guerra, né? É um veículo que veio da Polônia em 1959, mas vem ainda daquela cortina de fogo lá. Então é uma mecânica que hoje a gente diz que é uma mecânica muito ultrapassada, né? Totalmente diferente das mecânicas que a gente usa hoje no campo. Vamos fazer o passo a passo de funcionar um trator da década de 50, tá? Eu vou usar o botijão de gás, mas na época era um maçari com a querosene. É que hoje, pela facilidade aqui na ferro, eu estou usando o gás, tá? Lembrando bem que o gás não é o combustível dele. O gás eu só vou usar para aquecer a cabeça dele, porque enquanto eu não aquecer ela, que é essa peça aqui, que está colocada aqui, enquanto eu não aquecer, que vai 15 minutos de fogo, ele não vai pegar. Eu vou pegar um isqueiro para poder pôr fogo nele. Ó, acendeu. Eu vou aumentar ele, eu vou do outro lado, eu vou aumentar e você vai ouvir o barulho. Apesar de tantas novidades ao redor, o ruído dos motores foi suficiente para atrair curiosos e colecionadores ao redor das peças. José Vignoli, que faz parte do Clube do Trator, foi um dos interessados. É muito interessante colecionar tratores, porque ele remete muito ao passado da agricultura, remete muito aos nossos antepassados e todo o sacrifício que foi chegar até aqui na tecnologia que temos hoje. Esses tratores antigos, assim, eram feitos com muito ferro, muito material pesado mesmo, tá? E para você dar partida nele, você necessitava de ter a força braçal mesmo para poder dar partida. O combustível que ele usava era um combustível que podia ser desde um óleo diesel como um óleo queimado, então a gente costuma falar que o combustível que pôr aqui ele queimava na época, que é um pós-guerra, né? João explica a diferença. Se você imaginar hoje um trator desse que a gente está vendo aqui, o tratorista da época trabalhava no sol quente, escaldante o dia inteiro, não tinha uma gabine, não tinha esse conforto que tem hoje, tá? Mas não é só pensando em conforto. Hoje se pensa muito também em produção. O que um trator pequeno desse produzia? E você imaginar o que uma dessas máquinas enormes que tem aqui na AgriShow hoje consegue produzir. Em termos de produção, hoje é muito superior. Para José Vignoli, a AgriShow proporcionou o encontro do passado com o futuro. A AgriShow é uma feira muito, muito importante, onde a gente toma conhecimento com todas as novidades, com o que tem no mercado. Então é sempre bom visitar e ficar a par das novidades, além de ver os nossos antigos, não é? E aí, parceiro, gostou do vídeo? Então, inscreva-se em nosso canal e nos acompanhe direto e reto, viu, parceiro? É, dê também uma olhadinha nesses outros vídeos aí, que também são muito importantes para a toma do trecho. E olha, pé na estrada! E aí, por favor, vamos lá!